Essa é a Rodovia Presidente Dutra, ao centro, direto para São Paulo, aqui à direita, para quem vai pegar a Rodovia Fernão Dias, Antídio Minas. Aqui, galera, é uma obra que o governo estadual está fazendo, que ficará uma ponte, para quem sai lá da Rodovia Fernão Dias, que é essa aqui, essa tabela aqui embaixo, acessar a Via Dutra, no sentido São Paulo, no sentido Rio, uma vez que ela é bem solucionada, nesse trecho aqui, na fechinha de São Paulo, apaga a manhã. Então, já fica aí a dica, alerta, porque isso aí não foi divulgado, não. Aliás, no campo de lugar está muitas pessoas, quem tem o privilégio de ver o grupo, é quem vê o Tarcísio de Freitas falando.